Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos estar compartilhando com vocês uma receitinha super fácil de Rafaello Caseiro. Para nossa receitinha nós vamos usar 200 gramas de leite condensado, 300 gramas de chocolate branco fracionado, 300 gramas de coco em flocos, 50 gramas de amêndoas descascadas e forminha branca número 5. O primeiro passo é derreter o chocolate branco em banho-maria. Coloque um pouco de água a aquecer, assim que levantar fervura você desligue o fogo e coloque o seu chocolate para derreter. Assim que derreter bem, nós já vamos misturar todos os ingredientes. Dos 300 gramas do coco em flocos, eu separei 200 gramas para fazer a nossa massa. Vou misturar no chocolate derretido ainda quente. O leite condensado. Misturamos tudo muito bem. Depois de misturar todos os ingredientes, nós vamos cobri-lo e levar à geladeira por no máximo 20 minutos até ele ficar firmezinho para nós enrolar. Assim que firmou nossa massa do rafaelo, nós podemos enrolar. A dica que eu vou dar é usar um pouquinho de água na mão para enrolar o rafaelo. Sobe a zuntar a mão, não pode deixar molhada. Com a ajuda de uma colher, a gente pega uma porçãozinha, aperta no meio e coloca uma amêndoa. Eu reservei 100 gramas de coco em flocos para cobrir o nosso rafaelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre que voltar a grudar na mão, é só untar um pouquinho com água. E esse é o resultado final de nossos Rafaello. Receitinha super fácil e econômica. Não gastei nem R$15,00 para fazer R$27,00 Rafaello. Sai muito mais em conta fazer em casa e muito mais gostoso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha. Agradecemos a todos pela presença e pelo carinho. Nos encontramos no próximo vídeo e até a próxima, amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho